Programa Simples Assim. Apoio. Unimed Catanduva. Mudando para melhor, mudando para você. Instituto EDEC. Educação, desenvolvimento e capacitação. Olá, mais um Simples Assim chegando para você, que nos acompanha através das redes sociais, do nosso canal do YouTube, ou você também que está sempre com a gente através da NET, o canal 7 da cidade de Catanduva, ou ainda nas TVs da SESP, a Associação das Emissoras Comunitárias do Estado de São Paulo. Para todos vocês, assuntos muito interessantes no nosso Simples Assim. O Sim Comerciários de Catanduva fez a entrega dos kits escolares, a gente foi mostrar para vocês, e também o quanto isso ajuda as famílias, porque o orçamento, claro, sempre fica muito apertado. Nós vamos falar de saúde, e o Simples Assim traz uma entrevista com o médico Durval Ribas Filho, que é nutrologista e nos conta sobre dietas, os muitos tipos, quais são as vantagens e as desvantagens. O quadro Dicas de Saúde Unimed traz uma entrevista do doutor Danilo Bechara Rossi, oftalmologista. Quando a gente tem algum cisco no olho, a nossa primeira reação é meter logo a mão e coçar, não é verdade? E ele diz como a gente deve agir com corpos estranhos nos nossos olhos. E com esse sol maravilhoso, muita gente gosta de ir para a praia, para a piscina, e depois, o que fazer para a pele ficar bonita, é o que diz a dermatologista Manuela Jorge. Nós temos também a estreia de uma coluna do doutor Manuel Laoz, que é psicoterapeuta, e começa falando com a gente sobre coisas do nosso dia a dia, e que a gente acha que isso acontece com a gente, não é verdade? Mas não acontece para qualquer família. Começo de ano sempre pesa muito no bolso do brasileiro. Não bastassem o IPVA, o IPTU e tantos outros compromissos que vêm logo no início do ano, tem também a lista dos materiais escolares. Mas em Catanduva, comerciário que está associado ao Sindicato dos Comerciários, consegue uma boa ajuda, uma ajuda significativa. Nós estamos agora aqui na quadra dos incomerciários, ao lado do Carlinhos Longo, que é o presidente da entidade, justamente na data em que os kits escolares são distribuídos. Não é, Carlinhos? Obrigada por atender o Simples Assim. Por que o sindicato dá essa ajuda ao comerciário? Bom, já fazem, eu acredito, quase 20 anos que nós olhamos com muito carinho para dar esse benefício para os nossos associados. Porque nós entendemos que, começo do ano, a IPTU, a IPVA, contas do Natal, o material escolar subiu bastante, dificuldade hoje financeira de todo mundo. Então, esse é um benefício que a diretoria dos 5 Comerciários Catanduva olha com carinho e nós queremos manter ele, queremos ver a possibilidade de manter esse benefício assim, anos e anos, tanto é que já fazem quase 20 anos. E a importância também da gente dar esse benefício, nós temos inúmeros benefícios aqui no sindicato que a gente oferece aos nossos associados, mas esse é especial, porque esse fala, né, educação, a criança entrando na escola, o estudante, o filho dos associados, o estudante, às vezes não tem o dinheiro para comprar uma mochila, esse ano nós estamos dando a mochila também, é uma mochila diferenciada, inclusive, né, de grande utilidade para os nossos associados. Então, realmente, para nós da diretoria dos 5 Comerciários, é gratificante estar dando esse benefício aos nossos associados. Carlinhos, esse material, porque ali a gente tem mochilas que vão desde o ensino infantil até o terceiro colegial. Vocês têm alguma previsão de quanto o pai gastaria, ou a mãe gastaria, para fazer a compra desse material? Olha, Gi, nós, esse ano, nós estamos entregando 960 kits, quase mil associados, né, nós estamos beneficiando. É importante ressaltar que nós compramos, cotamos esse material na cidade, compramos na cidade, e com recursos próprios dos 5 Comerciários. É importante frisar isso. Nós achamos que, nós compramos, lógico, uma quantidade muito grande, então nós temos um belo desconto, né, mas para comprar na livraria, eu acredito que entre um kit e outro, o comerciário gastaria entre 140 e 200 reais, né, que cada um vai em uma situação, então tem diferenciação de valores. Então, eu acredito de 140 a 200 reais. Aí você pega um pai que tem 3 filhos, um exemplo, é uma economia que vai ajudar bastante. Durante o dia, todos os comerciários estão chegando aqui para retirar os seus kits. O Reginaldo, por exemplo, tem um filho de 11 anos e também vai levando um kit. Esse kit aqui tem vários produtos, Reginaldo, vão aliviar para você? Vai, ajuda bem no começo do ano. Minimiza os seus gastos? Sim. A Juliana Cavalcante é comerciária e também é aproveitora do almoço para estar aqui retirando os kits. São quantas crianças e quantos filhos? Uma filha e uma enteada. E esses kits, o que é que significam, Juliana? Ah, ajuda bastante, né, está tudo difícil, então é uma boa ajuda. Minimiza os gastos do começo do ano. Com certeza, né, com certeza, ajuda bastante. Programa Simples Assim. Apoio. Unimédica Tanduva. Mudando para melhor, mudando para você. Instituto EDEC. Educação, desenvolvimento e capacitação. A produção de um filme social é mais que um trabalho, é uma paixão, é um prazer. Arte Vídeo HD. Um novo conceito em vídeo. Abamos um filme. Primeiro. Um use. Durante. Uma amissão.